Oi gente linda, estou aqui no North Shopping, vou gravar para vocês aqui na Kamikaze Está vendo ali tem muitos saldos, vou mostrar tudo deem para vocês Lembrando que você entrando no site da Kamikaze pelo meu link, colocando meu cupom DEBORINHA Você consegue 10% de desconto em todo o site da Kamikaze, exceto panelas e eletas Então se gosta do conteúdo já deixa aí o like e vem Saldo de Kamikaze, tem muita coisa linda aqui, gente Eu encontro minha amiga Maria hoje aqui, sempre que eu venho ela está de folga, está de férias Talvez se a gente encontrar eu mostro ela aí para vocês O pão, acho que esse pão é real Aí aqui ó, eu vou deixar aí vocês tirarem em frente para verem os preços, tá bom? Aqui nessa mesa tem 20% off Ó, esses pratos estão 29,99 Essa tigela 99,99 Os bowls, 19,99 Lindos Essas canecas estão lindas, também 19,99 Acho que eu vou deixar para baixo o preço O bowl 49,99 A xícara com píris 39,99 Linda, né? E o prato de sobremesa 29,99 Que lindo Que lindo Ó, o preço normal dele era 45,99 Tá? Tá por 29,99 No super saldão aqui da Kamikaze Aí tem outras opções É, tá com um bom preço, né? É, tá com um bom preço, né? 29,99 Já vi minha amiga Maria ali Já já falo com ela Achei minha amiga Maria Tem até um pouco a gente não se encontra, né amiga? E olha que lindo, gente Esse prato Olha que maravilhoso essa estampa Esse aqui, ó É Smith É a cerâmica Smith Ele, o preço normal, tá R$ 69,99 E aí entra os 20% de desconto, né? No caso, menos R$ 14,00 Essas que estão com a etiqueta laranja, também Já estão em promoção E ainda tem mais 20% de desconto Gente, vai sair muito baratinho Esse aqui tá R$ 30,00 Vai sair por R$ 24,00 E assim sucessivamente, tá? Muita coisa boa aqui Muita promoção Olha que linda essas canetas R$ 29,99 Menos os 20% Qualquer um desses aqui Você vai ter esse desconto de 20% lá Vem aproveitar, gente Aí aqui tem vários suplá Mesma coisa, ó R$ 25,99 Menos 20% Esse lugar americano tá lindo, né? O preço R$ 59,99 Aí vocês sabem que tem menos de 20%, tá? Muita coisa linda, né? As velas artificiais As velas artificiais, olha R$ 29,99 Aí é a pilha Aí você liga aqui E tem sua chama artificial aqui Nesse vídeo vou priorizar o saldão Já viram Já viram que vai ter parte 2, né? Muita coisa linda pra decoração, né? Na parte 2 vou mostrar as demais coisas com detalhe Olha essas peças que maravilhosas, gente Olha que lindo, gente Olha que lindo, gente Olha o detalhe Olha que lindo Aqui tem a porta-vela a partir de R$ 25,99 As velas também As velas também Aqui nós temos peças a partir de R$ 39,99 Lindo esse caminho de mesa, né? Lindo esse caminho de mesa, né? Xícara com pilhas, prato de sobremesa E olha que lindo E esse anel de guardanapo Lindo, né? Essa cor maravilhosa A frente pra ver o preço E eu sou bem esse anel, né? Nessa louça Essa cor areia, né? Muito linda E ela tem uns detalhes por dentro O prato de sobremesa Tá de R$ 35,99 Olha essas peças lindas A partir de R$ 15,99 Aí tem essa taça de sobremesa Essa é a de R$ 49,99 Essa é R$ 29,99 Tá E aí Tem essa taça pra ser R$ 99,99 Que lindo, né? São lindas essas peças O prato de vidro canelado Ele é bem grosso e resistente Essa manguegueira R$ 99,99 Gente Que amorzinho Que lindo, né? O prato de vidro canelado O prato de vidro canelado A quedeira Tá linda A quedeira Tá R$ 99,99 O prato eu não consegui ver o preço Taças pra vinho R$ 29,99 Eu não consegui achar o preço Se eu achar eu deixo aí pra vocês Dos copos Essa cor tá maravilhosa, né gente? Infelizmente Não consegui ver o preço Dessas peças R$ 39,99 Esse aqui também tá lindo, né? O canelado é por dentro Ele é vindo por fora O canelado é por dentro Tá R$ 9,99 A jarra canelada O canelado é por fora Linda, né? Esse tá R$ 15,99 Linda essa linha Olha isso, que diferente O detalhe é por fora R$ 29,99 Olha o preço da jarra R$ 99,99 Taça de água Ou suco É de malva Tá R$ 25,99 Olha que linda As cafeteiras da Nespresso Estão maravilhosas, né? R$ 599 Tem também essas peças da Oster Liquificador, né? Com copo de vidro maravilhoso O Mixer Esse copo medidor R$ 249,99 É o preço do Mixer, tá? Esse aqui acompanha o Mixer O liquidificador tá R$ 259,99 Tem muita coisa maravilhosa Que não dá pra mostrar num vídeo só, gente Vou dar uma pincelada por aqui Olha que linda esses utensílios Essa cor maravilhosa E olha essas panelas Que sonho, gente Que maravilhosa Tá R$ 1.000,00 São 5 peças Revestimento cerâmico Com a tampa de vidro Olha que lindas Essa parte aqui do final da loja Todos os produtos estão com 20% off Maravilha, né? As peças já estão com preço E além da etiqueta Você tem o 20% off Vai sair 20% mais barato E olha esse mini porta-bulo, gente Ele tá R$ 59,99 Menos os 20% Vai sair por R$ 48,00 E olha que graça Muito fofo da abelhinha Ai, gente Que amor Muito fofo, né? Ai, já quero um Muitas peças É um soldão Essa peça tá R$ 99,99 Menos os 20% off Esse porta-bulo também R$ 99,00 Vou deixar passando aí Pra vocês virem vendo Olha que peça linda Essa tigela maravilhosa, né? Tem também essa de bambu R$ 119,99 Olha aquele porta-guardanapos que nós vimos R$ 99,99 Vai sair por R$ 80,00, né? O kit sai a R$ 20,00 cada um Essa xícara com pires da abelha R$ 25,99 E olha que graça Essas canetas de R$ 99,99 Lembrando que esses produtos estão na ala do 20% off, hein, gente? Olha que lindo E diferente esse suplá R$ 19,99 Ele parece uma palha Mas é bem molinho Olha em verde Que lindo Na verdade ele vai sair por R$ 16,00 Olha que interessante Esse aqui é lugar americano de papel Descartável, né? R$ 39,99 Bem interessante, né? E aí aqui tem outra estampa Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Esses aqui também R$ 19,99 Tem muitos produtos aqui nessa ala com 20% off E nesse saldão com 20% off Já tem produtos pro Natal, ó Mantegueira, tem a cremeira A chaleira e essas canetas R$ 99,00 R$ 139,00 R$ 119,00 R$ 69,99 R$ 69,99 Olha aquele porta guardanapos que nós vimos R$ 99,99 Caso vocês venham à loja da Kamikado aqui no Norshop Procure nossa amiga Maria, tá bom? E se for comprar pelo site Entra pelo meu link Que eu vou deixar na descrição E usa o meu cupom DEBORINHAEMMAIUS E você garante os seus 10% de desconto no site Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau